Em certeza é o que resume o sentimento das famílias em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, que aguardam decisão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, sobre onde vão morar. Hoje, essas famílias vivem na área do Pátio de Manobras Férreas, que vai ser ampliado. O Ministério Público quer garantir os direitos dessas pessoas e pede transparência no processo de reassentamento. Hoje, Magda mora nesta casa com o marido, duas filhas e um afilhado. Mas ela está aqui desde os dois anos de idade. O pai era funcionário da extinta Rede Ferroviária Federal e, mesmo depois de se aposentar, ficou com o direito de moradia permanente cedido pela União. Tem um documento que dá o direito de moradia aos moradores, aos funcionários que são da rede. A casa de Magda e de cerca de outras cinquenta famílias do município de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, estão dentro da área de um projeto de expansão do Pátio de Manobras da linha férrea que atravessa a cidade. Estávamos nas intimações como réu, que na verdade a gente não era réu, somos as vítimas. O projeto de transferência da área de manobras dos trens, que fica no centro, quase em frente à Prefeitura, para um ponto mais afastado da cidade, foi iniciado pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em 2007, com a ajuda da administração municipal. A Prefeitura é responsável por regularizar fundiariamente os imóveis das famílias que vão ser desalojadas, os imóveis remanescentes daquelas áreas que vão ser desocupadas, fazer regularização desses imóveis. Essa é a participação da Prefeitura. As obras estão paralisadas há três anos por causa do impasse no reassentamento dessas famílias. No final de 2016, o Ministério Público Federal de Volta Redonda propôs um termo de ajustamento de conduta para tentar solucionar a questão. Nessa proposta, o terreno já estava definido pelo DENIT com o aval dos moradores. Mas o acordo ainda não foi assinado e, desde dezembro, o DENIT não se manifestou mais sobre o assunto. No final do ano passado, nós construímos uma versão quase final desse documento. O MPF mandou para o DENIT essa versão e aguarda essa resposta. Tanto o DENIT como o município, esse ano, retrocederam bastante nesse diálogo, nessa tentativa de construção dessas obrigações, e não vem nos dando as respostas sobre o TAC, o que gera uma certa apreensão, tanto no MPF como nos moradores. A gente só está esperando a assinatura desse TAC, que é um direito que nos garante uma casa, uma moradia digna. Quando a gente pensa que vai chegar no fim, a gente começa tudo de novo. Entendeu? Então, eu vou te falar, está muito difícil, muito complicado. É muito doído ver essa situação que a gente está. É realmente muito complicada a situação dessas famílias. Em nota, o DENIT explica que não concordou com uma cláusula do Ministério Público sobre multas por atraso na construção das casas para o reassentamento. A firma que discutiu com o MPF a possibilidade de se firmar um acordo judicial e que está trabalhando nessa proposta, que deverá ficar pronta ainda esse mês. Pelo acordo, as obras só serão retomadas depois que as famílias forem realocadas num local próximo de onde vivem hoje.